A gente fala agora sobre um susto que uma família passou nesse final de semana e um alerta para todos nós. Os bombeiros resgataram uma criança de um aninho que caiu na piscina de casa em Lusiana. Vamos falar com o Cadengue agora para saber como é que essa criança estava quando foi socorrido? Isso é o mais importante, Cadengue. Pois é, viu, Neila? É uma tensão mesmo que a gente tem que redobrar com quem tem filho pequeno em casa, quem tem aí criança na família. Isso aconteceu na tarde de sábado, tá? É um alerta lá no bairro Osfaia, em Lusiana. Isso porque no momento em que os socorritas chegaram até a residência, graças a Deus, essa criança de um ano já estava deitada lá sobre uma mesa que a mãe colocou e estava lá já respirando, sorrindo, inclusive. Estava sorrindo para os socorristas. Mas isso porque a mãe conseguiu, após fazer o socorro imediato dessa criança de um ano, ela fez uma chamada de vídeo. Fez uma chamada de vídeo com os bombeiros para poder, claro, ter aí as técnicas precisas e exatas para conseguir salvar o filho. Mas é um baita susto. Água não é brincadeira para ninguém, nem para criança, nem para adulto. É algo que tem que ficar muito atento. Vai entrar em piscina, em rio, mar. Então, graças a Deus, esse caso, essa criancinha de um ano, ela está bem. Ai, Cadengue, você imagina o sufoco, né? Você viu que criança linda, você viu que sorriso reconfortante depois de um afogamento? É preciso tampar as piscinas quando você tem criança em casa. E olha, Cadengue, você tem filho sábio. Criança pequena pode se afogar no vaso sanitário. Pode se afogar num balde ou numa bacia com poucos centímetros de água. Se a criança cai de cabeça na água, ela não tem condição de voltar, ela se afoga no raso. Então, pelo amor de Deus, toma cuidado do seu filho e tudo que for água na sua casa, vaso sanitário travado, tem gente que bota trava, ou então fecha a porta do banheiro para a gente não correr esse risco, tá bom?